A história de João Batista A voz do que clama no deserto, segundo Cristo João foi o maior entre os nascidos de mulher, sua missão esteve entre as das mais nobres concedidas aos mortais, preparar o caminho para o Messias. Viveu no deserto da Judéia pregando e batizando no Rio Jordão, chamando todos ao arrependimento, até o tempo em que Cristo iniciou seu ministério na Galiléia. Foi preso por Herodes e decapitado por ocasião do aniversário desse ímpio rei, a pedido de Salomé, instigada por Herodias, sua mãe, que odiava João por esse haver denunciado publicamente sua relação impura com Herodes.